Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera, uma bomba brutal aí Tá vazando tudo aí, vocês sabem aí o julgamento, pra quem não mora nas cavernas, vocês sabem o que tá acontecendo aí o julgamento Pra saber se a aquisição da Activision Blizzard é aprovada ou não, e nisso vem vazando um monte de coisas da Sony Um monte de coisas da Microsoft, e-mails, conversas, dados, e a Sony pagando o mico, tentando censurar ali com canetinha A Microsoft também, e aí vaza tudo, dá pra ver tudo de qualquer jeito, e nisso né, tá vazando aí até coisas bem confidenciais E inclusive uma delas aí é sim, forma oficial cara, Playstation 5 Slim confirmado, como já tinha vazado o Project Key PS5 Pro, né, e agora o Slim tá comprovadamente aí, confirmado Falando aqui dos preços e tal, o que ele tem de diferente da versão FAT Vou tá dando a minha opinião sobre coisas que eu achei positiva, uma coisa ou outra que eu não gostei muito Mas vamos lá, vamos tá falando aí sobre esses vazamentos colossais aí do Playstation 5 Slim Bom, vamos lá, começando que ele parece que ele vai ter aí um upgrade, cara Sim, um upgradezinho aí, uma melhoria, que é a questão do SSD O SSD vai ser mais rápido do que o que a gente tem nas versões FAT, que seria da geração 4 E esse vai ser da geração 5, sim Vai ser um pouco mais rápido Você pode perguntar, pô, isso vai melhorar muito em alguma coisa? Cara, não sei, não sou entendedor de hardware, eu não entendo dessas coisas Mas, se ele vai ser da geração 5, se eu não me engano, tem velocidade de tipo, bagulho de 10 mil, alguma coisa assim O outro 7 mil e pouco, deve melhorar sim em alguma coisa, mas tipo, deve ser aquela melhoria do tipo assim Ah, o load era em 7 segundos, vai passar sem 5 e tal Isso vai facilitar os desenvolvedores, talvez, a abusar mais ainda dos carregamentos rápidos na tela ali Evitar os pop-in na tela, enfim, vai ter uma melhoria sim Se vai ser grande ou não, cara, não sei, não entendo nessas coisas Questão de hardware, assim, de entender mesmo Porque tem pessoas que acham que entendem, mas cara, a gente não entende absolutamente Eu, pelo menos, não entendo absolutamente nada, eu tenho noção, é diferente Então, assim, quem souber mesmo, for um técnico aí, comenta aí embaixo Se você acha que vai ter uma grande melhoria aí na questão do SSD E, caras, assim, pra você que não entende, não sabe Porque o que é versão Slim, cara, eu já tava até esquecendo aqui Mas dá uma explicação muito rápida, as empresas fazem isso desde sempre Depois de 2, 3 ou 4 anos de geração, ela lança uma versão menor do aparelho Tirando todos os problemas crônicos que tinha na versão FAT Diminuindo o seu custo de produção, deixando ele mais barato e mais acessível Pra galera aí, entendeu? Basicamente, versões Slim são isso E eu aprovo essas versões Slim O que eu não aprovo é só uma versão Pro Deixando bem claro Que são versões que inventaram aí, consoles de meia geração Ridículo isso, eu não concordo com isso, né? Que é, deixa o console ali um pouco mais parrudo Esse tipo de coisa eu não concordo Mas Slim, cara Pra mim, tá tudo em casa, tudo certo Isso existe desde sempre E isso aí, eu concordo Então vamos continuar aqui Com o que eu vi Que eu achei interessante comentar e trazer aqui pra vocês Lembrando que os links vão estar na descrição Pra vocês tirarem todas as dúvidas Pra quem não tá ligado Essa versão Slim, ele vai vir com Sem o leitor de disco Podendo assim dizer Como vocês podem ver aqui, ó Ele vem tipo, separado Ou seja Você decide Se você vai querer ou não Botar um leitor de disco no seu aparelho Essa opção E isso é muito bacana Porque você não vai se sentir obrigado A de repente comprar uma versão com leitor E de repente se arrepender Porque sua biblioteca inteira é digital Não faz sentido Então dá essa opção também Pra aquela pessoa que comprou o Slim Meio que se arrependeu Falou assim Pô, cara Queria ter o leitor de disco também E aí vai lá e compra E aí que a gente chega nos preços E aqui está um pouquinho Da minha crítica a esses preços Porque, cara, é assim Já vão Provavelmente essas versões de linha Ou vão ser lançadas a final do ano Porque não vazou data exatamente, né? Tá entre 2023 e 2024 Então não tem uma data definida Então Vamos botar pra 2024 Ou seja Três anos depois do lançamento Então você pensa assim Se eles vão lançar novos modelos Esses novos modelos vão ser mais baratos Isso é normal Nas versões Slim, tá? É normal que eles sejam mais baratos Que as versões FAT Por incrível que pareça E os FAT Também vai baixar mais ainda O seu preço oficial Quando eu digo mais barato É de acordo com o lançamento do FAT Vamos dar um exemplo aqui 500 dólares Essa versão A mesma versão Vai ser uns 100 dólares mais barato E não é o que está acontecendo Eu já vou falar o preço aqui Pra vocês que vazaram Vamos lá Vamos falar do preço aí O preço Ficou em 399 dólares É o que Vazou aí Isso pode mudar? Pode porque a Sony não confirmou Nada oficialmente Quando eu falo que O preço oficial É porque vazou dos documentos Mas ela pode mudar isso Não sei Então assim 399 dólares E parece que o leitor De disco separado Vai ser 50 dólares Então assim Quando você pega a versão Ao dígito do FAT Ele é 399 E a versão com disco Ela é 500 dólares 499 Por incrível que pareça Não teve Eu não achei lá Se quiser ir procurar Vou deixar o link na descrição Não achei o preço Da versão com disco Do Slim Mas a versão sem disco É essa 399 E o leitor Aqui provavelmente 50 dólares Então assim Aí você pensa Pô cara É Se você botar a versão Com disco Ficou 50 dólares Mais barato Mas por que ele não Ficou tão mais barato O quanto a gente Pensava que poderia ficar Provavelmente Eu posso achar Aqui uma resposta Por exemplo Pela upgrade do SSD Talvez possa ter Deixado ele um pouco Mais caro Talvez não Vai deixar ele mais caro Porque Obviamente É um SSD Mais avançado Né Mas Fiquei um pouco Decepcionado A gente sempre espera Que as versões Slim Elas sejam Mais Bem mais baratas É no mínimo 100 dólares Mais barato Né Do que A versão que foi Oficialmente Lançada ali O FAT No dia do lançamento Dele Então eu fiquei Meio assim Né Fiquei meio Sei lá Não Não curti O preço Dessa Desse Desse Slim Né E Não fala mais nada Em relação a isso Tipo Funcionalidades E etc Se foi removido Alguma coisa Não está no documento Pode olhar lá O link na descrição Ver o vídeo Também Vai ter o vídeo lá Não tem falando Absolutamente nada Com relação a isso Mas Agora pensando assim Será que ele Será que esse Slim Vai vir com os mesmos Problemas que o FAT Está vindo Porque Vamos lá pessoal Qual é o problema Crônico que está tendo No PS No PS5 FAT O que que está tendo Aquela questão Do metal líquido Né Que Veio com aquele bagulho Mas que foi corrigido E Alguns jogos Aí está super aquecendo O Prefeit 1.5 Né Alguns jogos Tipo assim Ai meu Deus Metade Ai um terço Não É um jogo ou outro Que parece que está puxando Parece que está mal otimizado E está Puxando muito Do hardware Do PS5 E isso Provavelmente Pode ser consertado No Slim Mesmo que eu ainda Acha que a culpa É da desenvolvedora Que o jogo está mal otimizado Mas geralmente Isso acontece A gente sabe que o PS4 FAT Por exemplo Ele tinha essa coisa De esquentar bastante Né Todo mundo aí Que teve PS4 Sabe que Né A turbina ali E como Cara A ventoinha do bicho Parecia um avião Então o que acontece Quando veio o Slim E eu posso comprovar isso Porque eu tive o FAT E hoje eu tenho o Slim O PS4 E cara Ele Não faz barulho Nenhum Em vista do FAT O FAT Era uma turbina De avião Nunca desligou Por questão de aquecimento Mas ele ficava quente Mas ele ficava quente E o Slim Ele fica no máximo Morninho Pode ser o jogo Mais pesado que for Ele fica no máximo Morno E você não escuta Barulho nenhum Então esse tipo de coisa É bom Quando eles lançam Essas versões Slim Porque eles consertam Todos os problemas Crônicos Que tinha na versão FAT Eles literalmente Acabam com os problemas E eu fico Eu fico me perguntando Por que não Já eliminar esses problemas Quando está desenvolvendo Os consoles Eu fico me perguntando Por que as empresas Esperam os problemas Parecerem Para poder chegar E falar assim Vamos fazer uma versão Menor E consertar o problema Ah vamos Nossa Que super ideia bacana Mas isso existe Desde sempre Infelizmente Desde que eu me entendo Por gente Na geração Que eu comecei a entender Mesmo de videogame Que foi no Master System Porque eu tive Atari Mas eu tinha uma idade Comecei a jogar Com 3, 4 anos Eu não entendia nada Só jogava Quando eu passei A ter um mínimo De entendimento Ali no Master Mega Drive Que eu via Que lançava Primeiro o videogame Era um trambolho E depois lançava Outras versões Bem menores Que hoje a gente chama Cariosamente de Slim E que na época Do Super Nintendo E do Playstation 1 Algumas dessas versões Eram chamadas de Babies Para quem viveu Essa geração Sabe do que eu estou falando Então pessoal Minha opinião é essa Gostei Dos vazamentos No geral Gostei do que eu vi Só não gostei do preço Eu achei que poderia vir Mais barato Tipo A versão Digital 300 dólares E se você botasse Eu achei até que o leitor Fosse mais caro Ficasse na casa 200 dólares Mas parece que vai ser 50 Então É É aquilo né Metade para lá Nem eu nem você Então assim Gostei do que eu vi Só realmente o preço Achei que seria mais barato Mas enfim Acho que está Está tudo tranquilo No geral Está tudo de boa Comenta embaixo no vídeo O que você achou Se você curtiu Se você ainda não tem Playstation 5 E você vai ver Que agora é a hora Para você que não migrou Ainda para o Playstation 5 Você se sentiu animado Com esses vazamentos Comenta embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilhe Se puder Vira membro do canal Para estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis